Saudações Neto Bebáticas Sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube E trago-vos então aqui mais um update Da loja do Fortnite Para o dia 16 de 12 de 2019 Portanto, faltam menos de 10 dias para o Natal E agora é que a coisa vai aquecer aqui no jogo Portanto, temos uns eventos de Star Wars Um dos eventos de Natal Bora lá então, 5 segundos 4, 3, 2, 1 Ok O que é que nós temos cá? Este ao destruidor está cá Portanto, que muitas coisas... Portanto Vamos começar aqui pelo primeiro Patrulheiro festivo Continua cá, portanto Este skin que estava codificada Foi descodificada ontem Portanto, quando a loja foi atualizada Vocês viram o vídeo, se não viram vão ver Portanto, os que estão a ver Tem mais este patrulheiro festivo Portanto, é o vestido de Pai Natal Tem então aqui Esta cena toda A barba ali a cair e tal É daqueles skins que mudam a cor E além do barrito das botas e da barba Mudaram a cor ao schooltrooper E fizeram uma skin nova E são logo 15 euros Depois tem uma mochila Desta mochilinha aqui Com os olhos, portanto É Até é fixe, não é? Só que É bom Para o Natal, não é? Porque é que é tão burro e tal Portanto, quero ver você não olhar para trás Ok Depois também temos isto Também estava a codificar Portanto, o pinheiro porreta Isto nome é brasileiro É que me parte um todo Pois pronto Temos aqui um pinheiro Que é a forma de marrete, não é? Isto está na hora de quebrar um galho Portanto, 1200 P-Bucks Também foi encontrado Ontem na loja Temos o Ho 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 Esquadrão Cabeira Portanto, é o envelopamento para armas e veículos Como vocês podem ver aqui Portanto, não há nada, nada, nada assim de muito diferente Temos aqui um pouquinho de branquinha Até fica fixe Ela encapar de branca no meio e tal Um todo Muito fixe E este é então A primeira secção Desta nova loja Depois temos aqui O Zero Portanto, o ponto zero O buraco negro E o Zero Estão de volta Esta foi a primeira skin Que apareceu Depois da Nova temporada começar, não é? E já apareceu uma vez No meio da temporada Igual como isto largou Opa! Espetando a cauta outra vez Porque é aquela skin Que no meio da neve E no meio da água Não se nota grande coisa Daquelas skins que Em certos momentos do jogo Dá vantagem Cá? E depois temos aqui Também o buraco negro Uma sensação de singularidade Ok? Portanto Está cá De volta Depois temos o ponto zero Também para armas e veículos Como eu vou-vos aqui mostrar Pronto Agora que até fica mais ou menos 500 pilotos E pronto Depois temos aqui O destruidor Portanto A navalha arco-íris Não é? Usa aqui esta cena Uma marreta Não é? Depois do fim do arco-íris Parte do conjunto Os restos E temos também O destruidor Portanto Esta é a skin Que toda a gente vai querer Comprar na loja Não é? Por mais isto é assim Tão bonito Não é? Não é tão especial Com este nome É só para Temos o escudo O escudo também tem estilos personalizáveis É este e este Como vocês podem ver aqui Estes são os vários estilos Podemos então Encontrar com o destruidor Depois Não há nada Não há nada Não há nada Com 15 paus Com 15 paus E agora tem estilos Que é com e sem capacete Depois Desta skin Temos a pala no alto Esta skin Trayard continua cá Continua a aparecer de vez em quando Que é bastante famosa Portanto Esta é 800 V-Bucks Eu nunca erro Pau 9 Mais uma skin Aqui Depois temos o papel A pedra de papel de tesoura 200 V-Bucks Melhor de 3 Apresentado na temporada 3 Portanto Esta é também Uma skin Uma Um emote Temos o avião de papel Mais 800 V-Bucks Vocês aqui podem ver 800 V-Bucks Agora com o double de dobraduras dobradas Oh god Fazendo isto aqui Bonda kick Mais uma vez Este gesto está Novamente na loja Não é? Tem partido bastantes vezes Ou não tem dado rendimento suficiente A Epic Games E a Epic Games Acha que deve Ir metendo este emote Para gerar mais lucro Ou então deu tanto lucro Que eles não querem tirar E de volta Semana sim Semana não passa Praticamente E depois Também temos o Este Portanto Enganho ele é trezante Já Também está fixe Ahm Star Wars Continua com O pacote Ascensão Skywalker Que tem 3 skins Temos aqui também O bastão da Rey Da Rey O seu bastão 800 V-Bucks Temos também aqui O Ahm Caraca Temos também aqui Tive Factor Da Primeira Ordem Juntamente com O joinha da Resistência E o Finn E Bantes de coisas E o bastão de controle Tumultos Etc Portanto Atenção que a loja do Fortnite Vai Sofrer uma atualização Não sei quando Mas continua a cabo Portanto eles alargaram aqui E o panorama da loja Temos agora os itens em destaque São os itens Não é melhores Mas em destaque Também por isso Destaque Os itens em diário E também a loja Dos eventos Portanto esta loja de eventos Vai ser atualizado com o Kylo Ren Vai ser atualizado com a versão do Peixoto E também com a Blizz Que é supostamente uma das personagens do novo filme Vamos ter também a Millennium Falcon como glider Mais um emote E etc Há muitas coisas ainda não descodificadas Mas pronto Continua cá a loja de Fortnite Do Star Wars Temos então esta loja de itens em diários E temos aqui para contratar O A loja Aqui o conjunto O Destruidor Portanto Esta é a loja para o dia 16 de 12 de 2019 Hoje é o meu código de NetWeb Quanto mais me ajudar Até mais posso ajudar a vocês através de Giveaways E vamos ter se calhar um muito em breve E pronto É isto Hoje É isto Eu sou o NetWeb Espero que esteja tudo bem com vocês Espero que Joguem muito agora nas férias Aproveitem para jogar muito Manoabusei não é Joguem Manoabusei Pronto é isto Estão umas vitórias royales Fiquem bem Joguem muito E NetWeb Resolve Arrasa